11h52, a gente abre essa edição de hoje com um assunto que interessa e muito ao usuário do transporte coletivo. Olha só, durante essa manhã foi discutido na Prefeitura de Goiânia o aumento da passagem de ônibus. Vereadores e empresas concessionárias do serviço estiveram reunidos e a repórter Carla Lacerda é quem conta pra gente se já houve uma definição. Bom dia Carla, a gente já sabe aí se vai ter ou não o aumento na passagem. Boa tarde Túlio, boa tarde Michelle, a gente começa essa edição com a notícia quente. Acabou de ser aprovada, aliás, acabou de ser aprovado o aumento da tarifa de ônibus, foram 7 votos a favor e 2 contra. Os votos contrários foram dos representantes da Câmara de Vereadores de Goiânia e também da Assembleia Legislativa. Tá ocorrendo uma coletiva e pelo que os vereadores que participaram aqui, porque além do representante, outros membros da casa também estiveram. E também segundo o deputado Alisson Lima, foi uma reunião bastante turbulenta. Lembrando que precisava de maioria simples, como são 11 integrantes aqui na CDTC, mas apenas 10 votam. O prefeito de Trindade, que é o Jano da Rua e é presidente da CDTC, ele só vota em caso de empate, o que não ocorreu. E agora também eles vão discutir a questão aqui do fim da concessão do eixo Anhanguera. O prefeito de Goiânia e também o governador Ronaldo Caiado já assinaram um pacto de intenções, já começaram estudos para reincidir de forma amigável essa questão aí do eixo Anhanguera, já que não teve licitação quando esse contrato foi firmado em 2011. Mas a gente vai pegar agora detalhes ao vivo para vocês sobre o aumento da tarifa. A vereadora doutora Cristina esteve lá dentro, acompanhou. A reunião foi realmente tumultuada? Muito boa tarde, vereadora. Bem, quando se trata de aumento da tarifa é sempre tumultuada, né? Nós votamos contra o aumento através do nosso representante, vereador Lucas Quitão. Dos 11 componentes da Câmara Deliberativa, 9 estavam presentes e 2 votaram contra o aumento. Vereador Lucas Quitão e o deputado Alisson Lima representando a Assembleia. É lamentável que esse aumento venha sem o pacto de melhoria do transporte público. Mais veículo circulando, condições melhores e adequadas para o usuário. E aí é o que a gente sempre discutiu. O poder público tem que entrar com a sua participação. Tem que ter investimento público, tem que ter controle público. E é lamentável dar essa notícia de Páscoa, né? Aí a gente, no feriado, dando uma notícia tão ruim como essa. Vereador, não é a primeira vez que o aumento, ele é aprovado pela CDTC em véspera de feriado. É realmente uma estratégia? Com certeza. Na última reunião que foi cancelada... ...que viria para essa proximidade da Páscoa, aí próxima à sexta-feira da Paixão, um feriado prolongado, a maior dificuldade de mobilização, a maior dificuldade de reação através do movimento da população. É uma fatalidade, mas é a prática aí quando a notícia é ruim, né? Que as pessoas não possam se mobilizar. O aumento começa a valer a partir de quando? O aumento começa a valer a partir da deliberação. Então, deliberou hoje, eu acredito que a partir de amanhã já entre em vigor, porque a ata diz isso, passa a valer a partir da votação. Como foi votado agora, eu acredito que não há condições de promover o aumento durante esse dia, possivelmente já amanheça aí a quinta-feira santa com o aumento. Muito obrigada. A gente acabou de conversar com a vereadora, doutora Cristina, lembrando que está acontecendo a coletivo, o presidente da CDTC vai dar aí os argumentos, as explicações técnicas para esse aumento. Ele que há algum tempo também já tinha aventado a possibilidade de extinguir a CDTC, já que a função da Câmara é apenas deliberativa. E em relação à fiscalização do transporte coletivo, quem faz isso é a CMTC. Então, para não ter confusão entre dois órgãos, a gente viu... Tem mais um entrevistado aqui, o presidente da Câmara de Vereadores. É ótimo fazer ao vivo que as pessoas vão surgindo, viu, Tuli e Michele? A gente conversou com a representante da Câmara, só a Câmara e a Assembleia votaram contra. Como é que o senhor vê essa decisão? Olha, eu vejo que não foi uma decisão do povo, pois as duas casas de leis que representam a vontade da sociedade votaram contra esse aumento. Infelizmente, acho que a CMTC falha, como vem falhando ao longo dos anos. Ela não fiscaliza e ela só se reúne a CMTC junto da CDTC para tratar de aumentos tarifários. Infelizmente, a sociedade, mais uma vez, vai acabar pagando o pato pela má gestão, tanto da Prefeitura de Goiânia quanto do Estado, no que tange ao transporte coletivo público. Vereador, você falou que a CDTC, para unificar as funções entre CMTC e CDTC, isso foi discutido hoje? Olha, hoje, na verdade, a única discussão que teve aqui foi a questão tarifária. Como todos os anos, isso sempre acontece. As discussões mais profundas que precisam ocorrer para a melhora do transporte coletivo, de fato, elas não ocorrem. E, mais uma vez, nesse ano de 2019, foi a mesma situação. Essa é uma discussão que tem que ser ampliada, que tem que ser feita pelo governo da Prefeitura de Goiânia e o governo estadual, infelizmente, não avançou, só avançou novamente na questão tarifária. Muito obrigada. Então, lembrando que dos 11 integrantes da CDTC, 9 compareceram e por 7 votos a 2, foi aprovado o aumento da tarifa de ônibus aqui na capital. É como vocês aí no estúdio. Tá certo, Carla. Obrigada pelas informações e o usuário agora já pode preparar o bolso, porque, de acordo com a doutora Cristina, a partir de amanhã, 4h30. Prepare o bolso e o lenço, porque vai...